Advento é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Advento é tempo de celebrar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Nós somos as juventudes do símbolo, Paranapanema, Brasil Central e Centro Sul-Catarinense. E convidamos você a refletir conosco nesse momento de acaer. Obrigado Deus pela vida que me deste e por todo o seu cuidado nos momentos fáceis e difíceis da vida. E também agradeço pela vida de cada um que pode assistir e participar deste momento. Também agradeço pela vida do Salvador que irá nascer. Que a luz do menino Jesus nos ajude a espalhar amor, palavras de carinho, ajudar as pessoas necessitadas e ânimo para enfrentarmos momentos difíceis. É tempo de semear a esperança. A nossa esperança está naquele que veio, nasceu humilde, trouxe luz na escuridão do mundo. E que nesse tempo de Advento, a espera pelo menino Jesus, faça com que você possa parar, respirar e refletir sobre todas as bênçãos que recebeu neste ano e agradecer. Amém.